Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Bebendo com menores de idade na cara de pau Dia e noite Ficam intimidando os moradores e também Sobre o assalto constante na linha 059 Que só essa semana já foi assaltada duas vezes E semana passada foi três vezes Minha gente E é por conta desses vários assaltos que acontecem No transporte coletivo Que nós lançamos o desafio na segunda E na segunda mesmo Não, nós lançamos na sexta Não foi isso meu diretor Lançamos na sexta E na segunda eu estive junto com o Júnior Freitas Acompanhando o trajeto do ônibus 560 Coloca aqui na tela Fala meu povo Plataforma Tocantins Na avenida Constantino Nery Eu e o Júnior estamos aqui para entrar No transporte coletivo da linha 560 Um dos ônibus mais assaltados aqui em Manaus Para você ter uma noção como o perigo é tanto Foram registrados mil assaltos Entre janeiro deste ano Até o mês de setembro E olha Júnior Tem alguém com a gente aqui? Tem algum segurança Júnior? Tem mais alguma pessoa conosco aqui? Tem policial? Tem não A gente vai entrar no transporte coletivo Como os passageiros também entram Só eles e Deus Então vem com a gente Já estamos dentro da linha 560 Caminho do bairro do Santo Etelvina Neste momento estamos na Torquato Tapajós E olha O 560 hoje está um pouco vazio Não está como é diariamente lotado Mas muitos dos passageiros Confessaram aqui para a gente Já que este ônibus É um dos mais assaltados sim E que muitos já viveram momentos de horror Seja por assalto A mão armada Tanto de arma de fogo Como arma branca Eles já foram vítimas E ficam preocupados Com o dia a dia Ir e vir do trabalho Ou da escola Ou de qualquer lugar hoje É algo que precisa ser Totalmente calculado Pelos passageiros O horário exato de sair O horário exato de voltar Justamente por conta da criminalidade Agora nós vamos falar Com alguns dos passageiros Que estão indo a caminho Do Santo Etelvina Na direção do Santo Etelvina Todo dia é esse mesmo caminho Que a senhora faz Não é todo dia Mas de vez em quando sim A senhora confessa que hoje em dia Andar no 560 É muito perigoso? Já foi mais perigoso Eu já ouvi dizer Que foi mais perigoso Hoje está razoável Mas a senhora Quando entra no ônibus A senhora entra tranquila? Nem sempre O coração sempre fica Com certeza Vamos falar aqui Com esse flamenguista Qual o seu nome? Francisco O senhor está indo para onde? Para casa? Para casa O senhor está vindo de onde? Do centro Toda vez que o senhor pega 560 hoje em dia Como é que fica o coração? Só se pegando com Deus Para livrar nós De todo o mal Dos homens Saguinários Que tem nesse mundo Que os jovens estão aí Para roubar Matar Destruir É a vida deles Então Se nós não temos Uma lei boa Para livrar a gente Do mal Dos homens Mas tem Deus Para livrar nós O senhor já foi assaltado? Graças a Deus Que nunca na vida Nem quero Nem quero Peço a Deus Que sempre livre Todos nós Qual o seu nome? É Dona Maria da Conceição Dona Maria A senhora mora onde? Eu moro no Santo Eteu Vina No Santo Eteu Vina Todo dia a senhora pega o 560? Todo dia A senhora já foi assaltada? Não Mas eu já presenciei assim com pessoas aqui dentro Eu nunca fui não Graças a Deus Mas a senhora presenciou? Mas ando com medo Todo o tempo Tanto na ida como na volta Coração na mão Nem ando para consumir o celular Meu celular fica em casa Meus filhos brigam Mãe só tem que andar com o celular Não Porque eu não tenho coragem De dar o meu celular Para um bandido Eu tenho coragem De jogar pela janela E ele vai Querer me maltratar Então eu prefiro deixar em casa Eu ando tranquila Sem o celular Se for para não trazer o celular Eu não Eu não ano satisfeita Não ano tranquila Por quê? Tem que andar hoje em dia Com menos coisas possíveis Menos coisas possíveis O que você não puder Dinheiro Tem que esconder bem Se não Quando vem receber É medo Quando volta É medo É todo o tempo E esse 560 é o mais visado É o que mais Tem assalto É nesse 560 Quando eu entro Nesses ônibus Eu já entro com medo Porque os assaltos É diariamente Nesses ônibus aqui Nós não temos uma segurança Nesses ônibus Entendido? E quando a gente entra Nesses ônibus A gente procura esconder O que tem Porque a gente Vem a mesma sedente Dos bandidos E o que a senhora Acha dessas câmeras Elas resolvem alguma coisa? Resolve nada Não resolve nada não O ladrão Não tem medo disso aí não Isso aí é só besteira Por isso que eles se arriscam Todos os dias É se arriscam Não adianta Porque adianta Ter a cama Vem a cara deles Não pega eles Vão fazer o que? A justiça A polícia prende A justiça solta O que a senhora Acha que pode resolver Esse problema? Mas eu que tem Como é que resolve O problema Da segurança no zônio? Rapaz É o governador Tomar providência É tomar providência Por isso Porque ainda Muitos pais de família Porque ele disse Que iam botar a carteirinha Para não pagar Passagem Nosso telefone É meu amigo Essa é a situação Dos passageiros Não só da linha do 560 Mas de todos Os transportes coletivos Que atuam hoje Aqui em Manaus Vale ressaltar Que esse não é o único problema Não é só a segurança Mas também A qualidade Do transporte público Que hoje em dia Está muito complicada Uma situação muito precária Se você for perceber Já não basta o calor Meu amigo Olha como é que está O repórter aqui Não basta o calor Que eles enfrentam Não basta também A qualidade do transporte E a segurança Que é um dos problemas Piores Hoje existentes No transporte público Aqui do Amazônia Vale ressaltar Que a polícia Ela tem realizado A operação catraca Como é que funciona A operação catraca? Alguns policiais Montam barreiras Nas principais avenidas Aqui de Manaus Para tentar fazer Abordagem No transporte público Isso inclui Ônibus articulados Inclui o ônibus normal Inclui executivos Os rotas E até mesmo Os famosos amarelinhos Isso mesmo Só que a polícia Nem sempre pode estar Em todo lugar O senhor está voltando De onde nesse momento? Do trabalho Do trabalho? Do trabalho E como é que é a situação? A gente sabe que Já é perigoso E para um cadeirante Como é que é a situação Do transporte público hoje? É lastimável, né? É muito difícil Sempre tem que pedir A ajuda das pessoas Graças a Deus A gente tem muita gente Boa de coração A maioria das vezes Não funciona O elevador do ônibus A gente tem que pedir ajuda Mas a gente tem que trabalhar Precisa sair de casa E já entregando a vida Para Deus Deixa eu lhe perguntar Hoje funcionou? Não Não funciona O senhor precisou De alguém para levantar o senhor Não foi? Todos os dias Todos os dias? Todos os dias Todos os dias O negócio não funciona? Desse ônibus articulado não Não E era o que precisava? Preciso Muito E o senhor precisa trabalhar? Preciso trabalhar Todos os dias Uma das primeiras vítimas Sempre Nos ônibus É o cobrador É a cobradora Porque é onde fica o dinheiro Eu fui assaltada uma vez Somente eu Eu e no caso ele Entendeu? Somente eu E como é que foi? Foi rápido Uma faca Pegou a renda do ônibus E desceu E como é que foi Para a senhora voltar A trabalhar no outro dia? Tranquilo Não pode ficar desempregada, né? Não É o jeito, né? Então enfrenta o medo Enfrenta a situação Para ter o que comer Para ter o seu dinheiro No fim do meio Com certeza Mas está sempre alerta Sempre Agora conta para a gente O 560 Nesse tempo que a senhora Já está trabalhando As pessoas Elas falam com medo Elas sentem medo De andar nessa linha Falam Eles dizem Que é a linha do medo Até, né? Essa semana mesmo Um amigo nosso Foi assaltado E ontem Ele não conseguiu trabalhar Ele fez uma viagem E foi para casa Ele não conseguiu trabalhar Nervosismo Psicológico a falar Isso Quando você encontrou Outros amigos seus Também passam pela mesma situação Quase todo dia Verdade Todo dia E como é que é para a senhora Entrar todos os dias Nesse ônibus? O que é que a senhora faz Para se proteger Já que não tem segurança? Só peço mesmo a Deus Só Deus Para nos livrar De todo o mal Então fica a pergunta Já que as empresas Não dão a atenção devida De quem é a responsabilidade? Quem que precisa lutar Pelos passageiros E pelos funcionários? Quem que pode ajudar? Quem deve ajudar? Essa é uma pergunta Que precisa ser respondida Pelas autoridades públicas E eu pergunto para você Que está assistindo O Na Mira de hoje Quem que precisa Olhar para essas pessoas? Fique tranquilo Não faça nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na mira Quem que precisa olhar Pelos passageiros Pelos funcionários Pelas condições dos ônibus Quem é? É essa situação hoje Nosso transporte público Aqui de Manaus E do Amazonas como um todo Meu povo Deixa eu dizer uma coisa para você Eu vou para o intervalo E eu quero deixar aqui Uma foto que mandaram Uma fã que mandou para cá Tá certo? Olha só Foca aí A gente vai para o intervalo Vendo essa foto aqui Tá aí meu povo Já já eu vou Tudo certo Ai daí não Gente boa Tchau Muito obrigado Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti